Fala aí galera, beleza? Aqui em que fala o Thiago, no canal Risse Olhos Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez galera, é uma notícia gamer sensacional, por parte da Sony. Deixem um gostei aí pra ajudar no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos. Aqui que o sininho pra não perder vídeo nosso, fechou? É o seguinte galera, peço perdão galera, por ter esse monte de ver essa ausência de vídeos. Por que galera? Tava meio complicado agora pra me interagravar. Mas a partir da semana que vem, segunda-feira, eu vou voltar a gravar vídeo pra vocês, normal. Fechou? Que tava percebendo, por causa da ausência de vídeos, eu tava perdendo um monte de inscritos. Já perdi 10 inscritos já, durante esse período. Mas daí, semana que vem, eu vou voltar a gravar vídeo pra vocês, das notícias do mundo dos games. Fechou? Então galera, a notícia de hoje, tá relacionada com a Sony. Que a Sony galera, ela anunciou oficialmente, que ela vai ter vários idiomas, em uma conta só. Como por exemplo assim, eu tenho uma conta brasileira. Pra mim, pra mim poder abrir, comprar coisas, jogos em outras localidades, por exemplo, tem que criar conta americana, japonesa, o coreano, etc. Pra poder ter que ficar criando uma conta, pra poder comprar o game. Já agora não. A Sony, ela vai fazer assim. Se eu trocar o idioma do Brasil pra outra localidade, na minha mesma conta, Eles vão deixar certinho pra poder comprar o game. Sem precisar ficar criando conta, toda hora criando conta, criando conta, criando conta. Outra coisa também galera, que a Sony mudou também. Tem isso aí, mas as promoções semanais, na PSN Story, que também vai ser modificada. Como agora, por exemplo, tá tendo uma promoção de Natal. Ela tá na semana 1. Depois de 18, vai ter a semana 2, assim sucessivamente. Depois galera, vou fazer um vídeo, certinho, para mostrar essas promoções pra vocês. Que vai ter vários jogos galera, é bastante jogos. E também, Tomara também, essas promoções galera, Faz parte, e é bem sensacional no PS4. Não é só na Sony também, na Microsoft também, Que teve promoções assim também, Na Xbox Live. Fechou? Mas aí galera, Eu... Essa ausência de vídeos, Vai parar. Fechou? E também vou continuar galera, Acessando seus vídeos, Vídeo de inscritos. Porque agora, esse tempo, Se a semana agora, Se esses dias atrás aí, Não tá dando tempo. Mas agora, semana que vem, Eu vou voltar, Vou voltar, A assistir vídeo de vocês, Deixando like, Comentando. Tá? Beleza? Fazendo de tudo, Pra ajudar vocês. Não vou ser relaxado, Não vou conversar com esses relaxes novamente. Beleza? Então é isso galera, Se inscreve aí galera, Não se inscreva não, Porque, As coisas, Semana que vem, Vão mudar. Porque hoje é sábado, Daí segunda-feira, Vou avortar os vídeos normal, E, Eu vou assistir os vídeos de vocês normalmente. Fechou? Não se desescreva. Se você se inscrever, Galera, Tá me prejudicando bastante. Beleza? Então é isso galera, Vou ficando por aqui. Deixa um gostei, Se curtir o canal, Compartilhe o vídeo com seus amigos, Crie um sininho, Pra não perder vídeos novos, Se inscreva no canal, Pra não perder nenhum vídeo, Meu canal de vlogs, Meu canal de games, Fechou? Me ajudem aí galera, Me ajudem aí, Que eu tô precisando. Eu quero, Quero, Quero a confiança de vocês, Não, Cancelamento de inscrições. Fechou? Então é isso galera, Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.